Tudo bom? Tudo bem. Quem são vocês? Nós somos o grupo de dança De Efeitos. De Efeitos. Isso. Não De Efeitos. Não. De Traço Efeitos. Ah, perfeitamente. Por que o nome De Traço Efeitos? Porque a gente gosta de usar músicas com defeitos, mas a dança só tem efeitos. Eu te diria que a teoria tá ótima. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. A galera, pede verde, 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 verde. Ah, caramba! Fantástico. Então, vamos ouvir agora o que os nossos jurados acharam. Cis? Vocês são uma das coisas mais incríveis que eu vi passar por esse palco aqui, no qual o seu talento. Obrigado. E vou dizer mais, vocês valem realmente 100 mil reais em barras de ouro, tá? Arnaldo, que é rápido, curte e grosso, vocês são os meus favoritos a ganhar o prêmio até agora, tá? Favoritos do Arnaldo! Caramba, demais! Bom, eu já vou ser obrigado a discordar do Arnaldo, tá? Porque eu acho que a competição tá braba, tem muita gente boa, vocês são um dos ótimos candidatos. Vem, cara, obrigado. Estou naquele final. Pode se retirar com a palma da plateia.